Bom dia, está no ar o Plano Notícias desta terça-feira, dia 21 de dezembro. Minas Gerais reduziu o intervalo da dose de reforço com a vacina Pfizer. A recomendação do Estado é para que a dose de reforço do imunizante seja administrada quatro meses após a aplicação da segunda dose. Foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais desta sexta-feira a deliberação que aprova a redução do intervalo da dose de reforço da Pfizer. A partir desta segunda-feira, o imunizante poderá ser administrado quatro meses após a última dose do esquema vacinal primário. Antes, esse prazo era de cinco meses. A redução está permitida quando houver doses de vacina Pfizer com o prazo de vencimento por descongelamento inferior a 15 dias em possibilidade de remanejamento das doses entre municípios vizinhos. A medida tem o objetivo de avançar com a maior operação de vacinação já realizada no Estado, bem como para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 entre a população mineira. A diminuição do prazo também é uma estratégia preventiva diante da confirmação de casos da variante Ômicron no Brasil, inclusive em Minas Gerais. Atualmente, são cerca de 3 milhões de doses da Pfizer disponíveis nos 853 municípios mineiros. Cada cidade tem autonomia para estabelecer estratégias para o calendário de vacinação conforme a realidade local. Agora, a previsão do tempo para postos e região. O verão chega em Poços de Caldas e, com ele, uma manhã de bastante nuvens. À tarde, pode chover, mas o tempo fica firme à noite. A umidade relativa do ar varia entre 38 e 91%. A temperatura mínima é de 15 e a máxima é de 26 graus. Em Botelhos, a mínima também é de 15, mas a máxima é de 27 graus. Por lá, a umidade relativa do ar varia entre 39 e 96%. Já em Punhuna, a mínima será de 14 e a máxima é de 26 graus. Na cidade, a umidade relativa do ar varia entre 43 e 98%. A primeira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.